Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí Se vocês gostando do vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de dar seu joinha, entendeu? Assina lá o sininho de notificações, sugestões, perguntas, é só mandar que estamos aí, valeu? Venho hoje aí, mostrando pra vocês a substituição do filtro de ar da Sunny SY215C, entendeu? Numeração, prefixo do filtro desse aqui, do filtro novo, entendeu? Essa marca aí, qualquer dúvida aí, entendeu? Fazer a substituição aqui, coisa prática e fácil, entendeu? Do lado onde tem a porta aqui do operador, né? Da escavadeira, a parte traseira que você abre, ó Abriu aqui, primeira porta do compartimento Vocês travam ela aqui, travou, que é segurança, né? Travou essa travinha aqui, fica seguro Vocês veem e puxam essa outra porta aqui, ó Aonde que fica o compartimento de água, pro para-brisa, entendeu? Do lado aqui, ó Você olha pra cima aqui, entendeu? É onde que fica o sistema de filtro Você vem aqui, coisa fácil e prática, ó Soltou 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 Só pressionar aquele salto, ó Desculpa Quase eu no acidente Aqui, ó Tampa Filtro Vamos ver com que elas estão Tá suja Bastante poeirada Entendeu? Vou deixar pra vocês, ó Poeira, tá? Bastante poeira Filtro velho Esse filtro aqui já Já deu o que tinha que dar, já Deu o que tinha que dar Cheio de poeira Já tá velho Já escureceu, já Seguinte, quando você tá em alguma obra E você tem algum caminhão próximo Que tenha o bico de ar Pra você limpar O fio Beleza Uma, duas vezes aí Beleza Mas começou a ficar escuro assim É bom limpar É bom trocar Fazer substituição Ó Poeira Cheio de sujeira Valeu? Aí é bom Antes de colocar o novo Você limpar essa poeira aqui Um pano Pano úmido Depois você vem com um pano sequinho Entendeu? Pra fazer a substituição Aí agora eu vou fazer a limpeza aqui Daqui a pouco eu venho Mostrando A colocação e substituição do filtro Um momento aí Daqui a pouco eu volto Fala aí galera Voltando com o vídeo aí Mostrando pra vocês aí Tirando o filtro novo A diferença do velho pro novo, né? Ó lá O estado daquele ali Ó o estado desse aqui Diferença Bastante, né? Valeu? Aí sempre que você tiver alguma obra Puder Tira ele Tira ele Entendeu? Tiver à toa mesmo Tira ele Dá uma soprada naquele biquinho Que fica dentro do caminhão Pra limpar a cabine, né? A boleia lá Entendeu? Limpou uma Duas vezes E você vê E você vê o que precisa substituir Fala com o patrão Pro patrão Pro patrão Tá acontecendo isso e isso e isso Pra não ter caô Valeu galera? Aí eu fiz a limpeza ali Voltando aqui Fiz a limpeza aí Limpinho Entendeu? Essa parte lateral ali Meio branca ali Já tá manchado Já tá manchado mesmo Não sai Entendeu? De limpeza Agora eu vou substituir Colocar ele aqui Coloquei ele aqui Com a posição certinha Com a data A data do filtro 23 de 5 de 2019 Entendeu? Veio em Brasil A marca dele Entendeu? Dimensões dele E o modelo Se encontra aqui Mostrando pra vocês Mais uma vez Pra quem tiver uma dúvida Entendeu? Dimensões dele aí Modelo Prefixo Entendeu? Agora eu passo Um paninho aqui Passando um paninho Na tampa aqui Pra minimizar Porque não pode Lavar até pode Mas Tá tão sujo assim Pra lavar não Entendeu? Tá limpo Entendeu? Agora eu vou fazer A colocação Valeu galera? Vocês gostaram do vídeo aí? Vocês gostaram do vídeo aí? Poder ajudar Entendeu? Se inscreve aí no canal Dá uma moral aí Pro amigo aí Que esse canal É pra ajudar mesmo Entendeu? Ah eu vou fazer Que eu quero ganhar dinheiro Isso aqui não dá dinheiro não Dá dinheiro não Entendeu? Eu tenho poucos inscritos E eu Peço a ajuda de vocês aí Que possam me ajudar Entendeu? E tudo que Que eu sei Eu vou aprendendo Eu passo pra vocês Valeu? Um abraço aí Do seu amigo aí Carlos Maggioli Serviço pronto Entendeu? Feito Já finalizado Valeu? Um abraço aí Show Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí